trazendo essa... O que é que tá no corte aí? O Bodinho foi-se embora? Pensei que tinha ido embora. Um homem morreu após ser baleado no residencial Edgar Gaioso, na região da Santa Maria da Codipe, mais caso lá na Zona Norte. E um outro também foi baleado, só que sobreviveu. Foi socorrido, levado pro hospital de urgência de Teresina. Ivan Lima, tem uns detalhes mais uma vez aqui na tela do nosso MN 40 Graus. Estou com você, Ivan. Sapeca daí a informação. Exatamente, Luiz Forte, nós fomos até o Dilma Rousseff, que fica na região da Grande Santa Maria. As pessoas falaram que foi próximo ali o 22º Distrito Policial, mas não fica tão próximo assim, não. De lá, de onde aconteceu, até o local, é bastante distante. E o que acontece? Lá, de acordo com as informações, o jovem de 24 anos, que foi assassinado com disparo de arma de fogo, segundo relatos de pessoas que o conhecem e familiares, que era cidadão de bem. Não tinha envolvimento com tráfico de drogas, não tinha envolvimento com absolutamente nada. E o pai acredita que ele foi morto por engano, até por questão das características dele, que é uma característica bem particular de jovens de periferia, que se vestem muito parecidos, o porte físico é muito parecido. Então, acontece que as pessoas acabam se confundindo, segundo o relato de pessoas que moram ali e acreditam que isso foi o que teria acontecido. Mas os detalhes você vai acompanhar agora aqui, no Pipoco de Audiência, no número 1, no MN 40 graus. Era por volta de meio dia, quando o jovem, identificado como Felipe, foi executado com vários disparos de arma de fogo aqui no bairro Dilma Rousseff, região da Grande Santa Maria. Nós vamos até aqui, observando ali já a delegada Natália e também alguns investigadores do DHPP, Departamento de Homicídio para Torçar Pessoa, já fazendo os primeiros levantamentos. Ela já conversou com os policiais do 13º BPM e também com o pai da vítima. A nossa equipe chegou a conversar com o responsável pela equipe que chegou aqui no local e fez os primeiros levantamentos. Segundo informações, disse que a vítima se trata de Felipe, conhecido como Felipe. E ninguém sabe precisar também se foi execução, porque nada levaram da vítima. Chegaram, efetuaram disparos e evadiram em uma motocicleta com destino ignorado. Só chegaram e desferiram os disparos contra ele. Pois dia, pois dia. Chegaram a fazer um levantamento, sua filha, para a igreja da vítima. Ainda não foi feito o levantamento, mas segundo informações, disse que a vítima é dependente química e já tinha a prática de roubos e furtos na área. Nós também conversamos com o pai da vítima, que está aqui no local, com vários familiares. E veja só o relato que o pai fala a respeito do filho. Meu filho era uma pessoa de dentro de casa, de dentro de casa. Se ele quisesse brincar, ele brincava dentro de casa, bebia a cerveja dele dentro de casa. Meio de semana ia trabalhar, às vezes ia pegar o serviço dele, ia trabalhar comigo às vezes. Era trabalhador? Trabalhador, trabalhador. Todo mundo aqui na Santa Maria conhecia ele, os rapazes tudinhos, que jogam bola ali no campo, cortavam o cabelo de todo mundo, do velho ao jovem. E era assim a vida dele. Na hora que eu cheguei, o pessoal estava dizendo, Só o Alexandre mataram o teu filho enganado. Não tinha envolvimento com nada, ele respeitava todo mundo e todo mundo respeitava ele. Todo mundo estava besta. Atiraram nele, ele correu, correu, porque ele caiu bem ali. E eu quero que a polícia dê um resultado bom. Morreu inocente. Morreu inocente. Várias pessoas que o conheciam aqui também, confirmam essa história e essa versão do pai. Mas aqui, os trabalhos de investigação serão feitos. O celular da vítima já vai ser repassado para os policiais, é claro, para fazer um trabalho de investigação em torno desse crime, que até então o pai acredita que foi totalmente por engano. Mataram o filho dele porque, como ele mesmo disse, era trabalhador e não tinha envolvimento com absolutamente nada. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da notícia. Acerto!